O autônomo Eri Velton se considera uma pessoa organizada. No dia a dia, gosta de tudo em ordem. Mas quando o assunto é a disciplina com as finanças... Eu sempre tive essa dificuldade nessa área de organização de contas, porque eu não tive essa educação, né? Então sempre foi tudo meio que bagunçado. Atrasa... Eu sempre pago, mas eu pago com atraso, às vezes pago adiantado, pago uma coisa que não tem nada a ver e deixo a outra de lado. Por conta dessa dificuldade, ele até tentou fazer cursos e contratar um contador, mas o orçamento não permitiu. Por enquanto, vai se organizando como pode. E aí eu deixo tudo para minha esposa. Minha esposa, como é bem organizada, ela já faz tudo isso aí e deixa tudo certinho. E o Ministério da Justiça e Cidadania, para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem a educação financeira, lançou um curso online gratuito. A ideia é orientar os participantes sobre questões como o orçamento doméstico, planejamento financeiro e o cálculo de receitas e despesas, e ainda dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. O curso também vai dar dicas sobre como sair do vermelho nas contas, assunto que interessa muita gente, já que, segundo pesquisa de outubro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 58% das famílias tinham algum tipo de dívida. As matrículas no curso podem ser feitas pelo site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que desenvolveu o projeto em parceria com a Universidade de Brasília, até o próximo dia 13. Esse é o primeiro de uma série de cursos nessa área, que vão ser oferecidos pelo Ministério. Esse é o primeiro de três. É ensinar o orçamento, é ensinar a poupar também, que é muito importante, é usar ferramentas que vão ajudá-lo no dia a dia, como, por exemplo, a calculadora do cidadão, que foi criada pelo Banco Central, dicas de como poupar, como sair do vermelho. O Erivelton, lá do começo da reportagem, quer fazer o curso, que, segundo ele, vem em boa hora. Vai ajudar muita gente a se organizar e é um curso gratuito, né?